Olá meus amigos, estou aqui na Avenida Rio Branco, esquina com a Avenida Sete de Setembro, centro do Rio de Janeiro, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui o centro do Rio de Janeiro, vocês podem ver ali o pessoal vendendo ali, banquinha vendendo roupa, vendendo biscoito, vendendo, que vende tudo, vai, vendendo óculos aí, tudo semi-original, aí o óculos aqui, tudo semi-original, e aqui a gente vai andando pela Avenida Rio Branco, aqui é onde a zona encontra o caos, mas tudo organizado, eu guardo aqui, guardo andar por aqui, guardo andar por aqui, o pessoal aí está fazendo uma ação na fachada, está aqui andando, andando, a polícia ali, e aqui a gente vai andando, vou andar aqui, vou andar aqui até a Rio, aqui pela Rio Branco, vou até ali a Presidente Vargas, aqui o pessoal vendendo aqui no chão aqui, vendendo coisinha aí no chão, vendendo chapéuzinho, aí, se quiser amendoizinho tem aqui, vende amendoizinho, aí o VLT passando aí, deve passar o VLT daqui a pouco aí, não é o bonde, né, o bonde aí passando aí, no centro do Rio de Janeiro, o bonde aí está indo para a Central do Brasil, podia pegar esse bonde aí para a Central, hein, esse bonde aí, eu vou lá para a Central pegar o meu trem, o meu comboio, para ir para casa, o bonde ali, que está indo para a Central do Brasil, mas eu vou a pé, porque eu preciso andar, né, se não eu fico aqui só, ficar só comendo não dá não, né, velho, tem que andar um pouquinho, eu gosto de andar no centro do Rio de Janeiro, que no centro do Rio de Janeiro, tu encontra amigos, encontra coisa para comprar, coisa para comer, alfinete ou foguete, a gente encontra aqui no centro do Rio de Janeiro, Olá, meus amigos, cheguei aqui na Avenida Presidente Vargas, né, vim daquela direção dali, onde está o VLT ali, né, essa aqui é a Avenida Rio Branco, e aqui estou na Presidente Vargas, icônica Avenida Presidente Vargas, estou atrás do, da, da Igreja da Candelária, né, muita gente pensa que a Igreja da Candelária, né, está na frente, não, na verdade, a Avenida Presidente Vargas está aqui atrás, né, boca atrás da Igreja da Candelária, aqui atrás da Igreja da Candelária, e a Avenida Presidente Vargas está aqui para frente, né, atrás de mim aqui, tá bom? Então, isso aqui é um pouquinho de Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro, para vocês, são agora três e vinte da tarde, por isso que está tranquilo o trânsito, está tranquilo, quando chega, quando chegar mais tarde, isso aqui vai ficar tudo parado, porque todo mundo indo embora, né, vou atravessar aqui a rua, aproveitar, vou atravessar aqui a rua e vou, vou lá para a central do Brasil, que eu vou pegar o tremzão, é o comboio, para ir para casa, eu guardo andar aqui pelo centro do Rio de Janeiro, para caramba, eu me amarro andar aqui no Rio de Janeiro, e aqui vocês podem ver, muita gente vendendo, vendendo, vendendo aí, apendoim, paçoca, aqui ali atrás, vai passar a barraquinha, vendendo, né, viu, o BLT, tu vai passar aí, esperar o BLT passar, para, para atravessar aqui a rua, para o bonde passar, para atravessar a rua, aqui é Rio Branco, ali para trás, para onde esse bonde está indo, é o Museu do Amanhã, depois eu vou lá, depois eu vou lá, mostrar para vocês, ali pertinho, outro dia que eu vier caminhar aqui, aí a gente vai lá, mostrar um pouquinho depois para vocês, o Museu do Amanhã, aqui é Rio Branco, vou atravessar aqui, e andar pela Presidente Vargas, até a central do Brasil, para pegar o trem, tá bom? Vamos comigo, vamos comigo. Estou aqui caminhando pela Presidente Vargas, né pessoal, vocês podem ver aí, que muita, muito comércio informal, essas barraquinhas aí, o pessoal vendendo um monte de coisa, tudo faz parte do comércio informal, aqui do centro do Rio de Janeiro, o pessoal vende de tudo aqui, castanha, amendoim, pipoca, alfinete, fone de ouvido, então, o pessoal vende de tudo aqui.